Foi paralisada a manutenção da barragem de José Boatê, que estava prevista para a noite. Dessa quinta-feira, a decisão foi tomada depois de uma recomendação do Ministério Público Federal. Moisés Stucke, qual foi o motivo do pedido? Bom dia. Oi, Lucas, bom dia para você, bom dia para a Marta, ótima sexta-feira para todos. Olha, um instrumento tão importante de contenção de cheias, e a gente sentiu isso aqui na pele, no mês de outubro do ano passado, quando as comportas de José Boatê foram fechadas, e evitou uma cheia bem maior aqui na cidade de Blumenau e nos municípios vizinhos. Porém, essa manutenção tinha começado a acontecer e foi paralisada pelo Ministério Público Federal, inclusive por questões de discussões de não concordância com os indígenas em relação a essas reformas. O documento do Ministério Público Federal indica que no dia 10 de março foi realizada uma reunião sobre a retomada das oficinas referente aos programas da reforma da Barragem Norte em José Boatê. Conforme o Ministério Público Federal, ficou acordado o agendamento de uma nova reunião com as lideranças indígenas, com a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, para tratar justamente da revisão desse plano de contingência e fazer encaminhamentos em relação aos acordos. No dia 14 de março, a liderança indígena da região foi informada sobre essa vistoria e a manutenção de José Boatê. Quatro dias depois, de acordo com o Ministério Público Federal, eles teriam concordado com a continuidade de limpeza do reservatório da barragem, conforme já havia sido acordado entre as partes. Porém, as lideranças, de acordo com o Ministério Público Federal, se mostraram receosas em relação ao serviço a ser executado pela Selesc, informando não haver um consenso na comunidade sobre a liberação da manutenção da comporta fechada. Além disso, apontaram que não há transparência por parte do governo de Santa Catarina ao transferir a responsabilidade da ação para a Selesc. Entre os receios apresentados pelas lideranças indígenas, está o fato de não possuírem um interlocutor para fazer chegar ao governo do Estado todas as demandas. Por isso, a manutenção da barragem norte no município de José Boatê estava programada para acontecer nesta quinta-feira, ontem, dia 21, então foi paralisada após a recomendação do Ministério Público Federal. O Ministério terminou por recomendar à Defesa Civil que, antes de qualquer vistoria ou intervenção da barragem norte em José Boatê, sejam realizados os devidos processos de escuta e de diálogo com o povo indígena Xoclém.